O referendo de domingo que pode mudar a Grécia e também a Europa aproxima-se, de acordo com uma sondagem álcool para o jornal Etnos de Esquerda. O sim passou para a frente do não, com 1% de vantagem. Mas existem ainda 12% de indecisos. Em causa está também a credibilidade política do governo de Alexis Tsipras. O ministro das Finanças, Yanis Varoufakis, já anunciou que se demite-se o sim vencer. O povo grego está dividido, como na aldeia de Caritaina, que aparecia nas notas de 5 mil dracmas. Se eu pudesse votar 200 vezes, não, eu votaria. Não aos resgates. Como sabem, economistas do mundo inteiro dizem que a Grécia não consegue pagar o que deve nunca, mas em todo o caso, sim, à Europa. Do outro lado, o político da ilha, o sim, reúne simpatias. Para aqueles que sabem, e não é preciso saber muito, eles estão a encaminhar-nos para o dracma. É o chamado lobby do dracma, ou a Europa. Eu, pessoalmente, e muitos outros, imagino, somos pro-europeus. Por onde é que nós iríamos? Produzimos alguma coisa? Podemos pagar alguma coisa? De acordo com o Fundo Monetário Internacional, no euro ou fora dele, a Grécia tem um longo caminho no deserto. Então, vamos lá. Tchau, tchau.